O disco Killing Machine do Judas Priest lançado entre 1978 e 1979 envelheceu como vinho. Apesar de ser um disco de transição preparando o terreno para o aclamado Priestess 2, o álbum Killing Machine não decepcionou e revelou ótimas canções que virariam hits da banda. E assim encerrando os anos 70 com chave de ouro. Confira neste vídeo como foi o lançamento dessa obra de arte na história do Judas Priest em mais um vídeo produzido no canal Flog Rock. Em fevereiro de 1978, o quarto disco do Judas Priest, o Stan and Klass, foi lançado e teve a melhor recepção até então. Durante esse ano, além de fazer a turnê de divulgação desse álbum, o Judas Priest já estava planejando um outro disco para lançar no segundo semestre do ano de 1978. E dessa vez, a banda estava disposta a conquistar de vez o cenário americano e também concorrer com o punk rock que bombou no ano anterior. Para isso, o novo álbum ia flertar mais com as guitarras distorcidas e músicas mais curtas. A banda agora abordava temas menos sombrios, digamos assim. E no capítulo anterior eu falei que os integrantes se vestiam roupas mais sociais, meio despojadas, porém, a uns poucos estavam já aderindo às taxas e jaquetas de couro. Dessa vez, com o novo álbum Prestes para lançar, a banda adotou a vestimenta de couro e espinhos de vez. E por falar em banda, ela manteve a mesma formação do disco anterior. O foco agora era conquistar o público que ouve o punk rock e também os integrantes de motoclube, executando o puro heavy metal. Esse público-alvo já estava na mira do Motorhead, também que recém chegou no cenário inglês e que iria fazer muito barulho nos próximos anos. E por falar em Motorhead, junto com o próprio Judas Priest e outras bandas, como Iron Maiden, Angel Witch, Venom, Death Leopard, Saxo, entre outras, foram consideradas na década de 80 os grandes expoentes do movimento chamado New Wave of Bleach Heavy Metal. Na tradução livre, a nova onda do metal britânico. Isso por causa da enxurrada de bandas britânicas que começaram a surgir e lançar discos emblemáticos um atrás do outro. Mas sobre esse movimento é papo pra um outro vídeo. Pois nessa ocasião vamos falar apenas do disco Kinnem Machine. Sua gravação começou em agosto de 1978, em paralelo com a torneia do disco Stannend Class. Esse é o primeiro álbum onde o guitarrista Clint Apto incorporou a técnica taping em seu estilo de solo, que foi popularizado por Eddie Van Halen no início daquele mesmo ano, com o lançamento do popular álbum de estreia do Van Halen. Já no Judas Priest, essa técnica pode ser escutada através das músicas Hellbent for Letters e a própria Killer Machine. Então, em 9 de outubro de 1978, é lançado o álbum Kinnem Machine, que teve seu lançamento adiado nos Estados Unidos, lançado no começo de 1979. Por isso que na introdução do vídeo eu falei entre 1978 e 1979, pois o disco teve duas datas de lançamentos. Pois lá nos Estados Unidos foi renomeado o disco para Hellbent for Letters, porque a filial americana da gravadora não gostou das implicações assassinas, digamos assim, que era impregnado no título Kinnem Machine, e julgou que trocando o nome iria vender bem mais. Então, na ocasião para esse vídeo, vou continuar chamando o disco de Kinnem Machine, mas o seu lançamento eu vou considerar que foi no ano de 1979. Até porque a turnê de lançamento do álbum começou de vez nesse ano, e também para não confundir com o lançamento de Stained Class, que também foi lançado em 1978, porém no começo do ano. Sobre o álbum Kinnem Machine, ele começa com a música Delivering the Gods. Essa música traz um metal marcante com riffs muito bons, além de um final de bateria bem inspirado em John Bohan, o baterista do Led Zeppelin. Essa canção se tornou obrigatória nos shows da banda. A próxima temos a Rock Forever. Rock Forever tem um refrão grudento, simplificado, música feita sobre medida para tocar nas rádios. É aquela famosa música comercial. Em seguida vem a música Even Star. Even Star, outra música com uma estrutura parecida com a Rock Forever, e foi lançada como um single de divulgação, e digamos que foi a preferida para tocar nas rádios. A quarta faixa temos a Hell Band 4 Ladder, que deu nome ao álbum na versão americana, outra porrada da mesma levada de Rock Forever e Even Star. Logo após vem a música Take On The World. Após quatro músicas mais agitadas e mirando um lado mais comercial, o lado A encerra com Take On The World, que é uma música arena. Aquelas canções que funcionam melhor ainda ao vivo, preparada para o público cantar o refrão. Claro, essa foi inspirada na música You Will Rock You Real do Queen. Para iniciar o lado B da bolacha, temos a música Burning Up. A Burning Up tem uma introdução um pouco longa, claro, que combina para os patrões da época, sendo a música introdutória de um lado de disco, e esse remete a algumas canções dos primeiros discos da banda. Digamos que essa música foi para não decepcionar os fãs antigos. Na sequência, como de costume, temos mais um cover, a música The Green Manage, da banda Fleetwood Mac. E na boa, essa versão ficou melhor que a original. A base musical de The Green Manage serviu de inspiração para outras músicas que o Judas iria lançar, e esse cover foi mais uma aposta segura. Logo após, tem a música Killing Machine, a que dá nome para o álbum na versão britânica, e a que eu considero como um nome mais atraente. Em Killing Machine temos novas abordagens feitas pela banda, claro, sem deixar os sonhos de guitarra de lado, mas tenho a impressão que essa canção foi ofuscada pelas músicas do Lado A. Na sequência, vem a música Running White. Running White tem uma pegada mais agitada que as demais canções, mais puxada para o punk rock com a adição de solos de guitarra. É comum ouvir de músicos do gênero dizer que se inspiraram nessa canção para montar a sua banda ou de punk rock ou de rave metal. Na penúltima música, temos a balada Before The Down. Claro, temos que ter a cota de música Fossa. Na minha modéstia opinião, Before The Down é a melhor balada do Judas. A letra é linda e o solo de guitarra acaba com qualquer um. E dependendo do seu estado de espírito, é bem fácil cair suor pelos olhos ao escutar essa canção. E para encerrar o disco, tem a música Evil Fantasies. Evil Fantasies é uma música totalmente experimental. A começar pelo vocal, o timbre do Rob Halford está diferente, que até os dias de hoje eu acredito que foi outro membro da banda que cantou. Isso prova a versatilidade de Rob Halford. Mais um álbum do Judas Priest e mais um sucesso. Porém, por causa da nova abordagem da banda e a troca de estética dos integrantes e os lançamentos separados na versão britânica e americana com nomes diferentes surtiram um efeito um pouco negativo para esse disco. Eu digo em termos de vendagens, pois como o lançamento foi separado, calcular o número de vendagem dos discos ficou um pouco difícil na época. Mas sabemos que nos dias atuais, esse disco foi um sucesso e ele merece todo o reconhecimento. No mesmo ano, o Judas Priest lançou o disco ao vivo Unleashed in the East, registros da turnê do novo álbum. Porém, as canções impressas no vinil são dos discos anteriores. Alguns anos mais tarde, mais preciso, em 2001, foram lançadas versões contendo as canções do álbum King Machine, como bônus, fazendo justiça das canções que ajudaram a estabelecer a bem-sucedida turnê que o Judas fez no Japão no ano de 1979. King Machine é um descaralhaço que estabeleceu o Judas como uma das maiores bandas de heavy metal, mas o fato do disco ter dois lançamentos com os nomes diferentes atrapalharam um pouco o que não tira os méritos e quem se aventura a escutar não se arrepende. Saudações, galera! Aqui quem fala é o Pablo Sato e esse é o sexto vídeo sobre a história do Judas Priest feito através da série Fragmento Biográfico. Fora também outros vídeos que já fizemos sobre o próprio Judas Priest, então eu vou deixar recomendado pra vocês assistirem o caso ainda não viram. E se chegou até aqui, considerem se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e também incentiva a gente a continuar a espalhar a santa palavra do rock. Considere também deixar o like, isso ajuda demais nosso trampo. O seu like indica para o YouTube que esse vídeo é relevante e entrega ele para mais pessoas. No mais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho